A deputada estadual Marli Ribeiro, eleita com a maioria dos votos de Paracatu e cidades do Noroeste Mineiro, toma posse daqui a pouco na ALMG, Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Hoje pela manhã, Marli Ribeiro falou com exclusividade com a TVC sobre a expectativa para o mandato. Boa tarde meus amigos da TVC, primeiramente agradecer vocês pelo carinho por ter nos ajudado nessa grande caminhada. Olha, daqui a pouquinho seremos empossada deputada estadual por Paracatu pelo Noroeste, por todo o estado de Minas Gerais. E a expectativa é de muito trabalho. É com muita alegria que estaremos aqui representando e trabalhando para todos os mineiros e honrando cada voto que nós recebemos nas urnas. Portanto, deixe aqui meu abraço e agradeço a todos vocês. Ao todo, Marli Ribeiro recebeu 31.340 votos na região. Ela se torna a primeira deputada estadual por Paracatu. O prefeito Igor Santos viajou ontem à BH para participar da posse marcada para as 14h no plenário da ALMG.